Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar daquele tema que eu adoro, marketing. Mas eu quero falar de um tipo de marketing que está se tornando uma tendência que nós precisamos conversar. E dentro desse marketing tem uma série de críticas que frequentemente estão ligadas a estratégias de sustentabilidade, que é parte do marketing. Mas, normalmente, infelizmente algumas empresas só usam esse marketing ligado à sustentabilidade para comunicar coisas que elas fazem, mas na prática realmente não tem impactos positivos. E isso é chamado Greenwashing, que é composto de ações e estratégias que, como eu costumo brincar, e acho que a maioria das pessoas já entende esse jargão, que é aquele lance do para o inglês ver. Mas aí quando as coisas acontecem, todo mundo ganha os louros e as famas, as glórias, mas efetivamente nada acontece. Então, hoje nós queremos falar sobre como comunicar o ESG sem o tal do Greenwashing. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui um convidado que esse processo está no assunto. Ele se chama Danilo Maeda, diretor da Bion, do grupo FSB. Ele é colunista da Bússola Exame, na coluna Estratégia e Impacto. Danilo, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aí sobre comunicação sustentável, tentar dar um panorama aí sobre como que a gente pode, de fato, então, construir estratégias de comunicação consistentes, que fujam dessa história do Greenwashing, né, ou da maquiagem verde, como a gente chama também, que são essas estratégias de comunicação que tentam falar de sustentabilidade, que tentam falar de causas sociais, mas que, na verdade, não estão trazendo impacto real nenhum. E o que o mundo precisa é de impacto, é de mudança, de transformação verdadeira. Então, a discussão é super válida, super importante, e espero poder contribuir um pouquinho aí com informações, com análises de como a gente pode fazer parte dessa transformação positiva. Obrigado pelo convite, viu? A gente quer ir a dance novamente, Danilo, e realmente existem empresas aí gigantes, né? Eu posso falar que uma das maiores empresas do mundo está sendo acusada aí de uma prática ligada a isso, né? Falar que quer ajudar o meio ambiente, mas, na verdade, é mais por questões de lucro. Mas eu não vou falar o nome da empresa hoje, não vou polemizar, porque, senão, daqui a pouco, o pessoal briga comigo aqui nos bastidores. Danilo, antes da gente começar o tema, eu gostaria de fazer uma pergunta mais ligada a você, para a gente te conhecer, e, em cima disso, a gente ir batendo o papo, né? Que é o seguinte, o que seus pais, irmãos e amigos mais próximos estariam como suas melhores características dentro desse universo que você ama, chamado sustentabilidade? Olha, antes de listar as coisas boas, talvez essas pessoas que nos conhecem tão de perto vão listar vários defeitos e várias coisas ruins, né? Quem conhece de perto consegue fazer isso muito bem. E talvez, mas, assim, dos aspectos ali que eu acho que são importantes para um profissional que vai mexer com sustentabilidade, é saber lidar com complexidade, saber entender como navegar por temas que são muito diferentes entre si, mas que estão conectados, e tentar dar sentido para isso tudo, tentar transformar aquilo que parece um nó muito difícil de desatar em algo de mais fácil compreensão, nunca vai chegar a ser simples, mas fica mais fácil de digerir, mais fácil de se conectar com aquilo, de criar sentido diante do caos que é o mundo em que a gente vive. Então, acho que essa capacidade de... e o gosto mesmo, né? Pelo que é difícil, pelo que é complexo, talvez seja uma característica pessoal, que as pessoas que me conhecem de perto sabem que eu tenho esse jeito, assim, então eu gosto do que é complicado, gosto do que é difícil, sempre foi assim desde pequenininho, assim, né? Mas mais do que gostar do que é difícil, procurar sempre, né? Simplificar sem tornar simplório, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio aí, que você reconhece a complexidade, abraça o que é complexo, mas procura dar um sentido para aquilo e entender quais são as ações necessárias, então, para solucionar esse tipo de problema que, aparentemente, assim, numa primeira olhada, é de muito difícil solução. Sensacional, Danilo. Você falando me fez lembrar, acho que uma... não uma frase, mas um conceito, que é o seguinte, né? Quando uma pessoa de excelência faz algo com excelência, ela realmente torna aquilo, que é muito difícil, simples aos olhos das pessoas. Não é que aquilo se tornou fácil, mas ela sabe fazer tão bem que parece ser fácil. Mas não é, eu acho que foi isso que você passou aqui. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua licença com a gente. Mas nós não estamos aqui sozinhos. Como sempre, nós temos duas pessoas maravilhosas para bater esse papo com a gente. A primeira é a menina de São Vicente, a Bá Rodrigues. E aí, Bá, como é que foi o feriado? Muito sol? Olha, muita chuva, né? Só chove aqui, meu Deus. A gente não está em Caragota a chuva, né? Mas aqui em São Vicente também não foi muito diferente. Choveu bastante, não deu para aproveitar muito. Mas, oi, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Danilo, muito obrigada por estar aqui com a gente. E temos ele, né, Cleiton Lúcio? Também temos ele! O pai das pombas de Oz. Porque, sim, ele agora ganhou este título. Daqui a pouco ele é um cidadão benemérito de Osasco. O nosso menino de ouro. O nosso alecrim dourado. Ele, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Eu estou morrendo de rir aqui. Essa apresentação é cada vez melhor. Eu estou indo já para a Câmara dos Vereadores aqui de Osasco para receber a plaquinha lá, né? Tem que revogar este título. Você tem que revogar. Você tem que ser nome de rua daqui a pouco, em Osasco. Não, impressionante, né? A publicidade que a gente está fazendo aqui da cidade e nunca mais, nunca antes na história dessa cidade. E nunca mandaram um cachorro quente para a gente aqui, entendeu? Nem uma tromba, nada. Não é não, Cleiton Lúcio? A gente vai reclamar daqui a pouco. Eu vou reivindicar aqui com o prefeito, porque, poxa, a publicidade que a gente está fazendo da cidade... Vamos dizer que é uma publicidade sem greenwash. Não tem nada de greenwash. Com certeza. Exatamente. E muito legal este papo hoje com o Danilo, né, gente? Eu acho que a gente vai conseguir tirar muitas informações novas com ele e saber o que é essa tal da maquiagem verde. Até usou um termo que a gente não tinha ouvido ainda aqui nos InsiderCasts, né? Tal da maquiagem verde. Vamos descobrir com ele... Vamos puxar ele para conversa, então. Puxar para conversar com a gente. Poxa, Danilo, obrigado pela tua presença hoje aqui no InsiderCast. A gente viu que esse termo, essa preocupação das empresas em terem ações efetivas mesmo de marketing e mostrar o apoio dela com a sociedade, aliado à sustentabilidade, se tornou mais forte agora durante a pandemia. Mas a gente, como o Cleiton falou na abertura do episódio dele, a gente vê ainda grandes empresas cometendo deslizes nesse tema. Você acha que mentira tem perna curta? Que realmente as empresas estão cada vez sendo descobertas quando elas cometem esse tipo de maquiagem verde? Adorei o termo em português que utilizou muito melhor que greenwash que a gente tem utilizado aqui no InsiderCast. Eu queria que você falasse, a mentira realmente tem perna curta? Está mais fácil hoje descobrir as empresas que cometem esse tipo de deslize no mercado? Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado. Obrigado, Fábio, Cleiton, Bá. É um prazer falar aqui com vocês. E assim, eu não acho que mentira tem perna curta, não. Eu tenho certeza. A gente vive um ambiente de comunicação que é muito diferente, Vandu. Eu creio que vocês também são profissionais de comunicação, seja de formação, seja na prática. Quando a gente estuda a teoria da comunicação, o pessoal na graduação costuma ver aquela teoria da comunicação unidirecional. Tinha o emissor, o receptor, no meio do caminho tem um meio pelo qual é transmitida a mensagem. Aí podia ter algum ruído, que era assim, o sinal de rádio não está estável, ou o canal ali, ou teve algum imprevisto. E parecia que a comunicação era só isso mesmo. Às vezes você tinha uma setinha de volta, que era o feedback, mas parecia que a comunicação era tão simples quanto isso. E dava uma impressão de que se você controlasse o meio e a mensagem, você conseguiria controlar a percepção que as suas audiências têm de você, da sua marca. Por um tempo, isso talvez tenha sido verdade. Por um tempo, talvez, na fase de ouro da publicidade de massa, talvez isso tenha sido verdade, sim. Você controlando a mensagem, ficava difícil da audiência acessar a empresa e entender se aquela mensagem era verdadeira ou não. Hoje em dia, isso caiu por terra. Você tem uma audiência hiperconectada, 24 por 7, e presente em todos os aspectos de uma companhia, de uma empresa. Então, não tem como você passar mensagens divergentes para os seus diversos públicos. Então, outra coisa que a gente sempre desenhava e que vai precisar mudar o formato, é o mapa de stakeholders. Então, os públicos-alvo de uma comunicação empresarial. Tipicamente, você colocava lá a empresa no meio e vários públicos com bolinhas em volta da empresa, e cada bolinha era um público. E aí tinha uma setinha da empresa para o público, às vezes uma setinha de volta daquele público para a empresa. Então, funcionários, investidores, sociedade civil, governo, comunidade do entorno, imprensa. E parecia que a empresa era o centro do mundo, se comunicando com mensagens diferentes para cada um desses públicos. O mundo real é muito diferente disso. Primeiro que ele é mais caótico do que esse modelinho super organizado que a gente desenha, e depois porque essas audiências estão interconectadas, especialmente hoje em dia. Então, essa hiperconectividade significa também que a informação circula nessa rede, da qual a empresa não é o centro, ela é só um nódulo da rede, que participa da conversa junto com todos os outros. Isso faz a perna da mentira ficar ainda mais curta. Porque se eu passar uma mensagem para o Fábio, que é um funcionário, diferente da mensagem que eu passo para o Creighton, que é um investidor, diferente da mensagem que eu passo para a BAC, que é da comunidade do entorno da minha empresa, em pouco tempo eles já vão se comunicar entre si e bater ali. Espera aí, mas o que o Daniel está me dizendo é diferente do que ele disse para você? Qual que é a verdade? Então, ela tem perna curta, cada vez mais curta. E essa mesma lógica que se aplica para qualquer assunto que você estiver comunicando, se aplica também para os assuntos de sustentabilidade. Então, essa tentativa de aproveitar o momento em que a sociedade e todos esses públicos estão mais engajados no assunto, e aí você tenta só transmitir a imagem, transmitir a ideia de que você está engajado no tema, sem que isso seja a verdade, da porta para dentro, não vai durar. O fato de vocês terem se recordado de casos de empresas que caíram nessa cilada é mais um sintoma de que ela não vale a pena. Então, você tentar projetar uma imagem que não tem consistência no mundo real, realmente está fadado ao fracasso. E se a gente quiser aplicar isso no nível das pessoas, também vale. Você vê aqui o meu cenário, eu quero passar uma imagem com as coisas que eu coloquei atrás de mim aqui. Eu quero dizer para vocês, quero que vocês pensem, que de um, por um lado, aqui eu me confundi com os lados, para quem está vendo, né? Por um lado eu gosto de ler, gosto de estudar, e por outro eu gosto de música, e aparentemente saberia talvez tocar esses instrumentos. Por sinal, essa guitarra aí ao fundo, quem não está vendo a gente, já, o convidado ganhou mil pontos aqui hoje nesse Insidercast. É, eu vou perder metade desses pontos, porque eu posso te contar que eu toco muito pouco. Faz assim, quando eu era adolescente, uns 20 anos atrás eu tocava com alguma... Estudava um pouquinho. Naquela época que eu tocava todo dia, eu tocava mal. Aí agora, 20 anos que eu estou sem tocar, as pessoas veem essas coisas figuradas aqui atrás de mim, e às vezes falam assim, ah, por que você não dá uma palhinha depois da reunião? E aí eu tenho sempre que inventar alguma desculpa. Poxa, a gente ia pedir para você dar uma palhinha depois da gravação? Exatamente. Aí eu tenho sempre que explicar que isso aqui é mais cenográfico, é mais porque faz parte de quem eu fui no passado e hoje em dia não consigo mais tocar. O ponto é esse, né? Estou tentando passar uma imagem que eu não consigo segurar a onda na vida real. Estou com a guitarra pendurada lá atrás, se alguém pedir para eu tocar, não vou conseguir. Então, por 10 minutos, talvez dure essa imagem. Mas se eu não for logo de cara e já falar, gente, eu não sei tocar bem, minha imagem aí de músico vai cair por terra e vai ficar mais feio ainda para mim. Então, a transparência é o melhor caminho para você comunicar as coisas fortes, os seus pontos fortes, as coisas que você faz bem, mas também as coisas que você não faz tão bem. E aí, na medida que você comunica com transparência, que é o remédio para o oposto ali do greenwashing, quando você usa de transparência, você consegue construir conexões, né? Então, voltando para o meu exemplo aqui, né? Quando eu contei a historinha aí, falei que, na verdade, eu não toco nada, só a guitarra é bonita, então deixo ela pendurada ali. Aí vocês foram um pouquinho mais para a minha cara do que se eu viesse aqui, dizer que sei e depois falar que não sabe, né? Depois dá um jeito de não fazer e não mostrar o que é a vida real. Sinceridade é sempre melhor do que uma mentira, né, Danilo? E no que a gente está falando aqui, diz muito, né? Ainda nesse assunto, não significa que adotar uma estratégia de sustentabilidade consistente seja ficar em silêncio, né? Por que é tão importante, além de ter essas ações efetivas que você trouxe aqui para a gente, é preciso comunicar adequadamente, né? Além da transparência, tem que ter o jeito certo de se comunicar, de falar, de transmitir essa comunicação que você estava comentando até, de emissor, receptor, e no meio do caminho evitar os ruídos. Você ainda acha que reputação é sinônimo de vantagem competitiva? A gente até tem um dado aqui de uma pesquisa da HappyTrack, que 78% das pessoas afirmam ter disposição para comprar de marcas com ótima reputação contra 9% quando a reputação é ruim. Em disposição para trabalho, os índices são de 70% contra 11% e impossibilidade de dar o benefício da dúvida a diferença de 64% contra 7%. Ou seja, para essa pesquisa, reputação é sim sinônimo de uma vantagem competitiva. Você concorda com isso, Danilo? Sim, bastante. De fato, empresas com melhor reputação tem o que a gente chama de colchão de boa vontade. Então, quando acontece algum problema, você dá o benefício da dúvida para aquela empresa, para aquela marca, e você acredita que aconteceu alguma coisa fora do normal para aquele problema ter se materializado. Então, você dá o benefício da dúvida mesmo, dá um espaço para que aquela empresa se explique e conte o seu lado da história. Então, aí já é uma primeira vantagem competitiva importantíssima para os momentos de crise, porque essa pesquisa capturou um pouco dessa tendência e de outras. Então, na atração de talentos, empresas com melhor reputação conseguem fazer isso de uma maneira mais fácil e trazer as melhores pessoas para perto. Na disposição para investir, ou seja, na captação de recursos financeiros, empresas de melhor reputação também conseguem, tipicamente, fazer uma captação de recursos com o menor custo de capital, que a gente chama, então o dinheiro fica mais barato para quem tem uma marca cuja reputação é melhor. Então, se reflete ali em claras vantagens competitivas. e quando a gente fala essa mesma pesquisa que mostra as vantagens das empresas com boa reputação, também estuda o que é que compõe a reputação de uma empresa. Então, se reputação é importante e me traz vantagem, como é que eu construo uma boa reputação? Quais são os temas que as pessoas levam em consideração na hora de pensar na cabeça delas se determinada empresa é boa ou ruim? Os temas de sustentabilidade são primordiais nessa construção. Então, um dos dados que é bem interessante é que na hora de formar percepção em relação a uma empresa, as pessoas hoje levam mais em conta o comportamento daquela marca do que o próprio produto ou serviço. Então, importa mais a causa que aquela empresa defende, a forma como ela se posiciona do que o que ela me entrega no fim do dia de produto e de serviço. Isso é uma inversão até na lógica das relações comerciais, porque tipicamente o que deveria importar mais é o que você comprou, se o que você comprou é bom ou ruim, a partir daí você forma a imagem da empresa com quem você está se relacionando. Mas o que as pessoas têm dito ultimamente é o contrário, importa mais como a empresa se comporta e depois importa também, claro, continua sendo importante a qualidade, o preço, toda essa relação de custo-benefício dos produtos e serviços. Então, se reputação é uma vantagem competitiva e para fazer reputação você precisa comunicar bem os seus aspectos de sustentabilidade e está respondido a primeira parte da pergunta, que é assim, ah, poxa, para evitar o greenwashing é melhor eu ficar calado e não falar nada para ninguém. Faço minha lição de casa quietinho e estou bem, não vou cair no greenwashing se eu não falar, não vou falar errado se eu não falar, tem gente que vai por essa lógica às vezes, para eu não cometer erro basta não tentar fazer nada. E na verdade não é assim, que você perderia toda essa possibilidade de construir valor reputacional sem falar no aspecto de que sustentabilidade é um caminho que se constrói em conjunto. Não dá para ser sustentável sozinho, é a música que fala na impossível ser feliz sozinho e também é impossível ser sustentável sozinho. é uma jornada compartilhada, é uma jornada que diz respeito a preservar os recursos que são compartilhados, recursos ambientais, sociais, e que precisa de soluções também compartilhadas. E para construir esses laços, a comunicação é fundamental. a gente chama de engajamento de stakeholders esse processo pelo qual você se relaciona com as partes relevantes do seu negócio, ouve o que essas pessoas têm a dizer, incorpora isso como parte do seu dia a dia e devolve em forma de resultados, de ações práticas. esse é um processo de comunicação no fim do dia, uma construção de relacionamentos e que precisam ser trabalhados com muito cuidado para que os relacionamentos também sejam sustentáveis, também durem ao longo do tempo. Danilo, você acabou respondendo a minha próxima pergunta que seria assim, imagina, imagina, foi perfeita essa explicação. A pergunta seria a seguinte, como a comunicação ambiental, social e de governança, se ela realmente tem um impacto maior do que o próprio produto ou o próprio serviço na construção de reputação da marca? Você disse que sim, eu achei a explicação sensacional. Você poderia dar um exemplo de uma empresa que passou por esse processo? Posso dar um exemplo de uma empresa, em um case que eu acho que é bem interessante, que mostra até a questão de como isso tudo impacta no valor da marca. A Nike passou lá nos anos 90 por vários problemas, não só reputacionais, problemas sérios de gestão da sua cadeia de valor com trabalho escravo de crianças na sua cadeia e ela passou por toda uma jornada de aprendizagem organizacional, de transformação, de fato, que incluiu ela usar toda essa força, imagina o tamanho da força que é o marketing de uma marca como a Nike, o tamanho do impacto que ela pode causar, o tamanho do poder que ela tem até para formar cultura, para lançar tendências que as pessoas seguem e aplicam no seu dia a dia. Quem gosta muito de futebol almejou muito ter as chuteiras da Nike ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aquilo moldou cultura, moldou, as propagandas moldaram o jeito das pessoas praticarem esportes no seu dia a dia. E ela vem usando essa força da sua máquina de publicidade em prol de causas que são relevantes para a sua base de consumidores. E aí, uma das decisões tomadas nesse sentido foi no aniversário de 30 anos, se não me engano, do slogan Just Do It. Eles escolheram um atleta que é o Colin Kaepernick, é um atleta de futebol americano. O Colin Kaepernick, ele tinha sido o pivô daquele protesto que os jogadores de futebol americano fizeram contra o racismo estrutural nos Estados Unidos. Esse protesto era bem singelo, o que eles faziam era que eles se ajoelhavam na hora do hino nacional antes dos jogos começarem, lá todo jogo é tocado o hino. E ele começou com esse movimento de se ajoelhar durante a execução do hino em protesto contra a violência policial direcionada à população negra nos Estados Unidos. Vários outros jogadores aderiram à causa, mas ele foi ali a grande figura, o pivô que liderou realmente o movimento. O que aconteceu com ele esportivamente? Depois que ele começou esse movimento, ele acabou sendo desligado do time que ele defendia e apesar de ter sido um jogador, ele já não estava mais no auge, mas ainda era um jogador de muito bom nível, ele não conseguiu voltar a jogar, não conseguiu ser recontratado por nenhum das dezenas de equipes lá do futebol americano. E acabou caindo meio que no ostracismo, por assim dizer, perdeu ali a profissão dele. Ele era um jogador de futebol americano, foi desligado do time, não conseguiu voltar para nenhum outro time, foi se ocupar de outras atividades. E ele já estava ali há algum tempo, não lembro, não sei dizer agora quantos anos, acho que dois anos mais ou menos, desde esse episódio, fazendo outras coisas. E aí, no aniversário de 30 anos do Jazz Duets, que era um momento muito marcante para a marca Nike, ele decidiu trazer este atleta, o Colin Kertanek, para ser a figura central da campanha. Fizeram um vídeo que é super emocionante, mostrando várias histórias de superação de pessoas que vêm de populações minorizadas, que são grupos que, por mais que às vezes sejam maioria populacional, têm minoria do ponto de vista das relações de poder, como a população negra, como a população, como as mulheres e outras orientações sexuais, também minorizadas, e outros grupos que não possuem privilégios, histórias de atletas representantes desses grupos e suas histórias de superação. E ele assinava com essa questão do Just Do It, tentando convidar a audiência a também superar a falta de privilégios e convidar todo mundo a fazer parte desse combate ao preconceito, ao racismo, ao combate ao machismo e outros tipos de segregação. Qual foi a primeira reação? Então, estou dando essa história aqui de como eles começaram a incorporar uma causa social num viés de marketing, que para essa marca é super importante, é um tema hiper relevante e eles têm ali um canhão na mão deles, que é o orçamento de marketing de uma marca como essa. A primeira reação foi de alguns grupos mais reacionários lá nos Estados Unidos de queimar produtos da Nike. Por quê? Eu esqueci de falar isso antes, mas o protesto do Colin, que levou ele a ser desligado do seu time, foi visto como um ato antipatriótico. O fato dele se ajoelhar no hino foi visto por parte da liga como um gesto antipatriótico. E isso lá pega muito, na cultura deles, essa questão do patriotismo é muito forte. E aí, esses mesmos grupos mais reacionários e supostamente patriotas começaram a pipocar alguns protestos em que eles estavam queimando ali artigos da Nike em resposta ao fato de ela ter escolhido o Colin Kaepern como o seu garoto propaganda naquele momento tão icônico. No primeiro dia, as ações da Nike caíram, caíram 5%, no dia em que esses protestos aconteceram. E aí, é um teste de fogo para a marca decidir se ela vai continuar ou não com aquela campanha. Alguém lá dentro do board pode ter virado para quem decidiu e advogou pela campanha e falou, está vendo? A sua ideia foi um tiro no pé, não funcionou. As pessoas estão queimando os nossos itens, nosso valor de mercado caiu, e aí, o que a gente vai fazer agora? Só que a grande questão é que sustentabilidade é um jogo que se joga no longo prazo. E aí, nesse caso, nem precisou de um prazo tão longo, acho que foi questão de 15 dias, nem isso, as ações já tinham recuperado o valor nominal, mais um pouco, elas já tinham superado o valor de antes da campanha, porque o mercado financeiro começou a perceber que aqueles protestos contrários eram muito pontuais, eles não iam afetar o comportamento e as vendas da companhia, e que, na verdade, o engajamento, a resposta positiva foi muito maior do que essa pequena reação negativa que tinha sido verificada. Ou seja, os consumidores que, de fato, se relacionam com a marca estavam valorizando a decisão corajosa que ela tinha tomado. Portanto, estavam mais dispostos a continuar comprando, a se fidelizar cada vez mais com a marca. E aí, quando você olha num prazo ainda mais longo, que é um horizonte de um ano, dois anos, e compara o desempenho da companhia, financeiro mesmo, o desempenho, o valor das ações na bolsa com ações comparáveis à dela, você vê que ela tem um delta, tem uma diferença, ela tem um valor maior e uma valorização também maior do que as empresas com as quais ela é comparável. Ou seja, é um indício prático, tem outros estudos que vão olhar um conjunto grande de empresas para também chegar nessa mesma conclusão de que vale a pena você comunicar sustentabilidade, você comunicar causas que são importantes para as suas audiências, desde que você esteja fazendo isso de uma maneira consistente. Para quem se engaja só pontualmente, aí realmente aquele momento ali em que o movimento contrário levanta, se não é uma decisão consistente, é a tendência que a empresa recue e largue tudo. Então você precisa ter um processo de direção muito claro. Nada de sustentabilidade de palco, né, Danilo? Tem que ser sustentabilidade na prática mesmo. Sim, o pessoal tem falado bastante assim que não adianta só o storytelling sem o story doing, né? E eu acho que é um bom jeito de resumir mesmo a história, né? Você precisa provocar transformação e precisa ter uma decisão bastante pensada, precisa ter um senso de direção muito claro. Porque ao longo desse caminho vão surgir problemas, vão surgir percalços e alguns influenciadores podem querer te convencer a desistir dessa caminhada, né? Porque às vezes no curto prazo pode ser que pareça não estar valendo a pena, mas o que a evidência sugere aí, e hoje a gente já tem bastante evidência nesse sentido, é de que vale sim a pena, já no prazo não tão longo. No caso da Nike aqui, né, a campanha já tinha valido a pena ali em poucos dias, a primeira reação negativa já tinha sido compensada, né? E a campanha foi tão bem sucedida, né, Danilo, que depois as outras franquias também aderiram, né? Os jogadores da NBA também, naquela ocasião das vidas negras importam, né? Foi o movimento, né? Depois de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, também conseguiram participar da campanha ajoelhando os jogadores durante o hino nacional. Você vê como que uma campanha acabou influenciando também e se perpetuou, né? Agora todos os... Quando ocorre algum problema de racismo nos Estados Unidos, eles, como forma de protesto, eles repetem esse mesmo gesto durante o hino. E como é importante a marca se posicionar, né? As marcas se posicionarem cada vez mais. Exato. Tem uma conversa ali, né, entre o que está acontecendo na sociedade e como a marca se engaja com o que está acontecendo na sociedade. Até no futebol, que não é um esporte muito praticado nos Estados Unidos, a gente viu nos campeonatos europeus, acho que até hoje está rolando, os protestos antes do jogo contra o racismo também tem o gesto de se ajoelhar por um tempo ali, no caso não é durante o hino, mas também tem o gesto de se ajoelhar. Então o gesto do ajoelhar virou um gesto de protesto contra o racismo. Aconteceu no Brasil também, né, Danilo? Aconteceu no Brasil. Isso provavelmente. Um juiz foi agredido no sul do Brasil e todos os árbitros do futebol brasileiro estão se ajoelhando agora por conta da agressão que esse árbitro sofreu de um gandulo, um torcedor no estádio. Exato. Então virou um gesto universal de protesto contra a violência, especialmente contra a violência racista. e tem uma marca da qual você se lembra quando você vê as pessoas fazendo esse gesto. Genial. Danilo, a gente falou que de todo o cenário, né, dessa maquiagem verde, as oportunidades, mas agora a gente quer saber o como. É a pergunta de um milhão de dólares, né, como a gente diz aqui no Insidercast. Por quais passos as empresas, você já deu um belo de um case, de exemplo, né, a marca viu uma oportunidade de se posicionar, se posicionou e foi bem sucedida. Foi um risco para a marca, mas, de modo geral, como você vê quais os passos necessários para as marcas que queiram se engajarem, se mostrarem mais sustentáveis, como que ela deve começar, o que ela deve fazer? Esse case que você trouxe já é maravilhoso, já ilustrou muito bem, mas se você puder dar outros exemplos, vai ser ótimo para a gente compreender melhor. Claro. Eu separei aqui um pouco de um... Por coincidência, por sorte, eu já descrito um artigo exatamente sobre isso, como fazer comunicação sustentável. E aí eu coloquei cinco passos. Acho que o primeiro paradigma que a gente está chamando aqui de comunicação sustentável vai ter que quebrar é que essa comunicação vai além da comunicação. Ela tem uma fase pré-comunicacional ali. O que a gente está dizendo é que o mundo de hoje você tem que comunicar a verdade porque as pessoas têm como acessar e não dá para enganar ninguém. Então, as áreas de comunicação, os profissionais que trabalham nessa... fazendo essa função nas empresas vão ter que fazer um trabalho também de curadoria da verdade. Então, você precisa de boas histórias para contar. E se o mundo real não está te provendo boas histórias, se a empresa no mundo real não está de fato comprometida, a gente que é profissional de comunicação vai ter que voltar lá, dar um passo atrás e falar assim, gente, a gente precisa resolver melhor aqui os nossos impactos, senão não tem história que eu conte que vai fazer as pessoas acreditarem na gente porque a nossa história não é consistente. Então, quebra um pouco o paradigma. Não é só ver uma oportunidade de comunicação, ir lá e abraçar. Isso é um risco tremendo, é insensato fazer isso, né? Mas olhar primeiro para o mundo real. Então, o que você vê nesse primeiro passo? A primeira coisa é você entender quais são os assuntos mais relevantes. Então, você mapear o que a gente chama de materialidade, que é uma lógica de você identificar os temas mais relevantes para o negócio e para os seus públicos de relacionamento, para os seus stakeholders. Tem metodologia para fazer isso e dependendo do perfil da empresa, empresas menores, você pode fazer isso de uma maneira até informal. Mas é importante você saber quais são os temas que importam para aquele negócio. Onde é que você gera impacto? Uma indústria que tem um uso grande de água e um consumo grande de energia elétrica tem impactos diferentes de uma empresa de serviço, sei lá, de call center que emprega um monte de gente mas que talvez não consuma tanta energia por unidade monetária de valor produzido. Então, começa daí, entender o que realmente importa para você conseguir construir uma história consistente e coerente com o seu negócio, com aquilo que você entrega a pessoa. A chamada matriz de materialidade que as empresas falam. Exatamente, a materialidade é essa ferramenta que a gente usa para identificar os temas mais relevantes. Tendo feito isso, e aí você vê, materialidade não era uma ferramenta de comunicação. O conceito de materialidade, vocês terem uma ideia, a gente que é de sustentabilidade, importou dos nossos colegas da contabilidade. Então, materialidade é um termo ali de contabilidade, de gestão financeira, que diz respeito aos assuntos que têm impacto no resultado financeiro da empresa, que a gente adapta aqui para a sustentabilidade, para falar não só de resultado financeiro, mas também ambiental, social, e que agora a gente precisa, que a gente que é comunicador, que não queria nem saber de nada, que tem a ver com números e com contabilidade, tem que aplicar no nosso dia a dia, em nome da consistência da história que a gente vai contar. Então, esse é o primeiro passo, entender o que é relevante. depois disso, além de saber quais são os temas em que você gera impacto, você precisa ter um mínimo ali, precisa ter uma ação consistente em relação a esses temas. Uma coisa é eu saber o que eu preciso fazer. O próximo passo é eu fazer alguma coisa. Então, eu preciso ter um plano de ação em que eu tenha metas claras, em que eu tenha prazo para o cumprimento dessas metas, em que eu tenha programas, ações, iniciativas já sendo realizadas no sentido de, na direção de me entregar um melhor resultado, um melhor impacto nesses assuntos que a gente mapeou. Depois disso, depois que eu, como curador da verdade, garantir que a empresa tenha ali ações consistentes, aí eu vou pensar na comunicação em si. Então, aqui eu vou estabelecer as comunicações para cada audiência. Então, não é que eu vou contar histórias diferentes para cada um dos meus stakeholders, eu vou contar a mesma história, vou dar as mesmas informações, o pessoal gosta de fazer analogia, assim, vou falar a mesma língua, mas com sotaques diferentes. Então, vou falar do jeito que cada stakeholder vai entender, considerando o que é mais relevante para cada público e a forma que é mais interessante para cada público. Então, aqui eu vou usar e abusar essa terceira etapa do que a comunicação tem para oferecer no multimídia, no multicanal, na multiplataforma, nos multiformatos, e a gente vai botar a criatividade para trabalhar aqui para fazer a mensagem chegar em quem ela precisa. tendo feito isso, a gente vai precisar, então, depois rever isso periodicamente, acompanhar o andamento dos resultados práticos que a gente está entregando e da comunicação. Será que essa informação que eu estou transmitindo está reverberando do lado de lá? Eu preciso ter também um processo de escuta em que eu recebo esses feedbacks das minhas audiências para entender se eu estou contando a história de um jeito que é eficiente para eles? Será que ao invés de assistir um vídeo no YouTube, aquele meu público consumidor não prefere receber no WhatsApp a informação? Pode ser, eu falo às vezes de um jeito que parece complicado, mas às vezes é tão simples quanto isso. Será que eu preciso escrever um tweet ou gravar um áudio para aquele indivíduo entender realmente qual é a história que eu quero contar para ele? E quem pode me dizer isso melhor do que a própria pessoa que eu quero atingir? Então, essa comunicação, essa via de mão dupla também vai ser muito importante. E por fim, que já vai conectar aqui o quarto com o quinto ponto, é lembrar algo que eu já falei hoje aqui com vocês, de que sustentabilidade é um caminho em conjunto. Não se faz sozinho, não se faz só da porta para dentro. Então, você precisa uma jornada longa, então, você não consegue fazer percursos muito grandes sozinho, né? É sempre bom ter alguém em conjunto e trazer as pessoas para fazer parte dessa jornada junto com você, entendendo que elas são protagonistas das suas próprias histórias e também estão procurando parceiros e parceiras para fazer as suas caminhadas. Então, como marca, a gente pode puxar todo o protagonismo para a marca e dizer que a gente está aqui salvando o mundo. Ou a gente pode compartilhar esse protagonismo com as nossas audiências e dizer que, Fábio, eu sei que você gostaria de salvar o mundo e vem cá que eu vou te mostrar como eu posso te ajudar a cumprir esse seu desafio. A postura da marca vai te engajar muito mais na segunda hipótese do que na primeira, né? Na primeira, você fica como espectador só assistindo aquela empresa messiânica resolver tudo. E na outra, você é o protagonista da história e traz ela do seu lado. Engaja muito mais. Engaja muito mais você ter essa via de mão dupla, né? e cada vez mais a gente tem visto as empresas fazerem isso, né? Colocar os stakeholders também como papel central das campanhas, das ações. Exato. Mas isso vai precisar ser feito de verdade. Ainda tem alguns momentos em que você faz um simulacro do engajamento real, né? Então, tem alguns cases aí que ficaram famosos de empresas que foram fazer ali uma peça publicitária com supostos clientes reais, com supostas pessoas comuns, e que depois o pessoal foi descobrir que eram atores e atrizes que estavam envolvidos na iniciativa. Aí, tudo que você estava querendo engajar mais desengaja tudo de novo. Aí era melhor fazer uma peça tradicional, vídeo de 30 segundos no Fantástico e bola pra frente, né? Então, essa questão da verdade fica muito clara, porque você constrói uma estratégia que não se sustenta, rapidinho, alguém descobre que aquilo ali era só pra mostrar e aí, o resultado é um tiro pela culaca, como o pessoal dizia. Danilo, você falou sobre contar histórias, ter protagonismo, agora chegou a hora de deixar você no centro do palco de novo pra conhecer um pouco mais de você. Eu ia te pedir pra escolher um número de 1 a 10 pra fazer uma pergunta coringa, que é aleatória, mas já pegando o gancho que você falou dos teus instrumentos, da tua guitarra, do teu violão, dos teus livros, eu queria perguntar pra você se você fosse aprender a tocar ou se você tocasse sempre, qual seria a primeira música que você ia querer aprender a tocar? Qual que é a música que mais toca o teu coração? Nossa, profunda, Viu? Tem uma música que essa eu consigo tocar, porque ela é bastante simples, que é o Glitzer Pop do Ramones, que tem o famoso refrão Hey ho, let's go. É tão simples quanto isso, mas é uma mensagem que ajuda a gente a lembrar sobre a importância de seguir em frente, muitas vezes, no meio de tanta complexidade, que na verdade é um pouco caótico, é importante ter um pouco de simplicidade também, um pouco de sentido de direção, os detalhes eu vou descobrir como resolver no caminho, mas eu sei que é pra lá que eu tenho que ir, e o Hey ho, let's go, tem um pouco disso, vamos em frente, vamos fazer, ficar parado é mais caro do que andar, por mais que eu não saiba direito como eu vou chegar lá no final, então acho que se fosse pra falar uma música, talvez fosse essa, você me pegou de surpresa, então a primeira coisa que virou na cabeça. Mas ela tem muito sentido e muita sintonia com o que a gente tá falando aqui ao longo do episódio, tanto do Just Do It, da Nike ali, do Vamos em Frente, segue, com o próprio tema de sustentabilidade, no Hey ho, let's go, a gente não pode deixar essa peteca cair, a gente tem que, como você disse, sustentabilidade é uma ação compartilhada entre toda a sociedade, não adianta o Danilo fazer alguma coisa e eu não fazer a minha parte, ou a empresa, de novo, maquiar as coisas e efetivamente não fazer. Eu acho que inconscientemente a tua música remeteu muito ao que a gente tá trazendo aqui. É verdade. Que escolha maravilhosa, viu? Parabéns. É, não, e é segura também, porque se vocês me pedirem pra tocar essa, talvez eu consiga, porque é bastante simples mesmo, assim, então essa talvez eu não consigo. Você tá escondendo o jogo, hein, Danilo? Eu acho que você sabe tocar bem pra caramba. já tô vendo meio mineirinho ali, né, Bá, né, Cleio? Não mesmo. Ele tá bem mineirinho nesse par. Se quiserem, eu coloco aqui meu professor na linha pra ele testemunhar com uma negação. Ele tem até uma caixinha ali, ó, atrás dele, pra quem não tá vendo, que ele imita, na verdade, um amplificadorzinho ali, pequenininho, ele tá escondendo o jogo, tá escondendo o ouro da gente. tá minerando aí a gente. Tá, total. Tô sabendo. O Fá, eu acho que você tem uma outra pergunta agora pro Danilo, né? Agora acho que é o Cleiton, né, Cleiton? Sobre as estratégias. Sou eu agora, né? É você, é você, Fá, sou eu. Danilo, a gente quer saber um pouco do seu trabalho hoje. Você é diretor da B1, né, do grupo FSB. e o que te traz mais alegria nesse trabalho? Eu vi que você, a gente tá vendo aqui que você falha com muita alegria, muito brilho nos olhos, da sustentabilidade e com muita propriedade. A gente quer saber um pouco o que te traz de alegria nesse projeto, quais são as ações que vocês estão desenvolvendo aí nessa nova empreitada. Ah, legal. É, aqui na B1, a gente tem esse desafio de ser uma alavanca para as empresas adotarem melhores práticas de gestão para a sustentabilidade. E é um desafio bem interessante, assim, é bem gostoso porque a gente convive com realidades empresariais muito distintas. Então, tem empresas com quem a gente conversa e trabalha que já estão mais maduras, já tem uma estratégia, já sabem, como a gente falou agora um pouco, quais são os temas mais relevantes, já assumiram metas específicas, já estão trabalhando e precisam de algum apoio para gerenciar melhor os programas que elas realizam. E isso é legal de fazer, porque você vê ali o resultado prático, você mede o indicador e vê a diferença que a empresa está conseguindo produzir. E tem outras empresas que estão mais no início da jornada, que ainda estão entendendo quais são os seus impactos, por onde começar, eu sei que sustentabilidade é importante, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa nos temas ESG, mas não sei nem se eu começo trocando a lâmpada ou botando o pessoal para andar de bicicleta aqui dentro da minha fábrica, o que eu faço? E também é muito gostoso participar disso, porque você tem ali a oportunidade de adicionar valor para o processo. E a gente se baseia muito aqui nas ferramentas de comunicação, de engajamento de stakeholders para realmente ajudar as organizações. a gente não terceiriza sustentabilidade. Então, se uma organização quiser virar para a gente aqui na Bion e falar assim, não, faz sustentabilidade para mim, eu te pago e você faz a minha sustentabilidade. Eu vou dizer que não dá para fazer, porque sustentabilidade é uma jornada, além de ser em conjunto, mas ela precisa ser percorrida pela organização. Não dá para terceirizar, não é um tema que você pode jogar para fora. Você precisa realmente se engajar com o assunto, precisa ter um movimento verdadeiro. Então, acho que o que mais me alegra é quando a gente percebe esse impacto positivo que a gente consegue produzir nas empresas. Tanto do ponto de vista do valor para a empresa em si, então ela consegue ter melhores resultados no longo prazo, quanto do resultado que aquela organização gera para a sociedade como um todo. Isso é muito gostoso e remete, já que a gente está falando de aspectos pessoais, remete à minha própria decisão de trabalhar com isso 10 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, 10 anos atrás foi quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade. Eu sou um profissional de comunicação, na origem, sou jornalista de formação e fiz consultoria de comunicação nos primeiros anos, não vou falar quantos, mas nos bons primeiros anos da minha carreira. E aí uns 10 anos atrás... Está revelando a idade, isso é muito mais jovem. É, então, não deixa isso assim em suspenso, que nem a coisa da guitarra, deixa na dúvida, toca ou não toca, quantos anos tem ou não tem. Uns 10 anos atrás eu comecei a trabalhar em alguns projetos que envolviam esse tema, mas a grande virada de chave foi há mais ou menos 7 anos atrás, quando eu decidi que eu ia realmente perseguir uma carreira e trabalhar só com isso e hoje deu certo. Foi na gestação da nossa primeira filha. Então, quando a minha esposa descobriu a gravidez, me contou e tudo mais, aquela transformação que a paternidade nos traz, e uma das coisas que eu refletia muito, 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 era isso, assim, poxa, eu quero que ela tenha orgulho do que eu vou, do que eu trabalho, do que eu faço no dia a dia, de ficar tanto tempo trabalhando, e eu quero poder contar para ela de um jeito que ela tenha orgulho de contar depois para as outras pessoas, que ela possa realmente admirar, ter ali uma relação bacana com o trabalho do pai dela. Não que eu fizesse coisas feias e tudo mais, mas era uma relação comercial ali, uma troca mais utilitarista ali no trabalho. E aí, qual seria o legado que você ia deixar para a tua filha? É, você pensa em todas essas coisas, assim, quando vem a paternidade, mesmo quem é muito objetivo, assim, que nem eu sou, tem, já tem essas reflexões mais filosóficas também. E aí, como eu já estava trabalhando com sustentabilidade, eu falei, pronto, é isso. Além de tudo, tem uma baita oportunidade de negócio aqui, eu já achava que esse mercado ia virar, ia crescer, então, eu falei, eu vou virar de carreira, então, eu vou deixar a comunicação um pouco de lado, continuei fazendo ainda por muitos anos, mas vou direcionar para trabalhar mais com sustentabilidade e tentar trazer isso como parte do meu dia a dia em tudo que eu estiver fazendo. E aí, foi um todo, anos e anos aí de estudos e trabalhos e cada vez pegando mais projetos e construindo as coisas, até que culminou hoje na Bion, que aqui dentro do Grupo FSB é um braço que só faz sustentabilidade, só faz ESG, então, gestão e estratégia de temas socioambientais e também de governança, então, foi possível atingir essa meta, essa idealização que eu fiz lá atrás, então, essa é outra coisa que me deixa muito feliz no dia a dia, de refletir, pensar, poxa, aquilo que eu sonhei anos atrás a gente conseguiu alcançar, aí agora minha filha está exatamente nessa fase, acabou de completar seis anos, então, está na fase boa de entender melhor, como as coisas funcionam, o que é que você faz afinal de contas do dia a dia, então, é gostoso, esse é o trabalho que é gostoso, ela voltou da escola falando que ia ser fiscal do meio ambiente, aí deu para contar, de certa forma, é um pouco o que o seu pai faz também, é parecido, tem que te ajudar, as empresas, e aí foi uma conversa muito bacana que a gente teve, acho que é isso que me deixa feliz no dia a dia do trabalho. Além dessa felicidade do teu dia a dia do trabalho, Danilo, a gente quer saber de você agora quais foram os grandes desafios que te trouxeram até aqui, acredito que ter mudado as velas do teu barco aí ao longo da jornada podem ter contribuído para esses desafios, essa história do que deixar de legado para os teus filhos também, mas eu queria que você contasse para a gente, até para inspirar quem está ouvindo e vendo a gente, o que que te moveu até aqui? Qual foi o seu hey, let's go até aqui que te chacoalhou mesmo? Ah, eu acho que no meu caso, assim, sempre tive, mesmo antes dessa virada de chave, um senso de propósito, então, desde a escolha na graduação, lá, eu escolhi fazer jornalismo, primeiro porque eu achava que eu ia conseguir me virar fácil, assim, apesar de eu ter um senso de propósito, eu também sempre fui muito preguiçoso, então, as pessoas me falavam lá no, enquanto eu estava no colégio, ah, você escreve bem, você tem facilidade, e aí eu fui ver, assim, que profissão que quem escreve bem consegue se virar, né, aí ao invés de fazer letras, eu fui fazer jornalismo, porque eu achava que eu ia focar ali sempre, me esforçar muito, depois eu fui descobrir o quanto que os jornalistas trabalham na prática e falei, poxa, pelo lado da preguiça não deu muito certo, mas eu também tinha o lado do propósito, o lado de, de alguma forma, contribuir com o trabalho, nesse caso, para tornar a sociedade mais bem formada, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, então, esse ensino de propósito sempre me guiou, mas ele também impôs alguns desafios, você tem que fazer algumas escolhas, às vezes você troca caminhos que podem te trazer um benefício de curto prazo, mas que te colocariam numa situação contrária a alguns princípios, alguns valores, então você não vai ocupar aqueles espaços. Então, outro desafio, assim, que eu sempre comento, eu sou, estavam brincando aí, né, com o Fábio, que é de Osasco, eu sou aqui do ABC Paulista, né, eu cresci em São Bernardo, São Bernardo, o melhor frango com polenta do mundo. É, não é tanto, viu, é mais a fama do que... O Demarque? Olha, que eu vou contestar esse frango com polenta, vou dizer que é da minha avó, não vou falar que é de lá, né? Mas é muito tradicional. É, tradicional, mas o pior é que está numa fase ali que os restaurantes estão, estão indo mal, tem vários ali que fecharam naquela região, que eu estou um pouco do setor automotivo, talvez também. Mas, enfim, cresci lá na Vila Paulista, em São Bernardo, e a gente, assim, não posso reclamar, né, de não ter tido acesso às coisas, mas, claramente, a gente também não era privilegiado, assim, né, de facinha de abaixo. E aí, interessante, porque a gente, crescendo ali, não fazia ideia do tipo de espaço que existe no mundo e que hoje é ter o privilégio de ocupar, né? Então, eu não sabia como as empresas funcionavam, não sabia, não conhecia o INSP, não conhecia a Fundação Getúlio Vargas, não conhecia que esses eram os caminhos para as pessoas que vão ocupar cargos de liderança nas organizações, né? Então, até, conforme a vida foi desenvolvendo, você vai tomando as decisões de acordo com a quantidade de informação que você tem, né? Então, foi assim na escolha da graduação e foi assim nos primeiros anos da carreira. Então, teve esse desafio também. Estou contando tudo isso para chegar nesse desafio que foi o desafio de me entender como... Quem sou eu para falar que eu sou um agente estranho? Porque eu sei que eu tenho vários privilégios, não é? Eu sou um homem branco, heterossexual, num mercado que está cheio de homens brancos, heterossexuais. Mas, ainda assim, não tive alguns outros privilégios que sempre me colocaram nessa situação de estranhamento em alguns ambientes de poder ali dentro do mundo corporativo. Mesmo consciente de que o meu desafio é menor do que outras pessoas que tiveram ainda menos privilégios do que eu. Mas esse, para mim, foi um desafio no nível pessoal, de como que eu ia me inserir em ambientes... Sabe, os caras estão lá falando de vinho, meu? Nem sei direito, mas fui te aprender depois de velho já, assim, nem sei se você perguntar qual é o tipo que você mais gosta, poxa, eu não aprendi isso na época que eu devia até aprender. Porque lá... Pensa o sangue de boato, esse boi, está tudo certo. Esse tipo de coisa, assim, então isso para mim foi um desafio, cara, no mundo corporativo que querendo ou não valoriza esses marcadores de origem. O sobrenome, a rede de conexões, quem você já conhece, de quem você é irmão, filho, tio, padrinho, afilhado, né? E eu não tive essas coisas, então isso para mim foi um desafio ali. Como me inserir de uma maneira construtiva dentro desses ambientes sem se sentir expulso por eles, né? Acho que isso no lado pessoal também foi um desafio. de novo, e você precisa orientar isso sabendo que o meu desafio é muito menor do que o de outras pessoas que estão vindo de grupos ainda menos privilegiados. Eu tenho um suco de privilégios, assim, eu... Então, é até feio eu dizer, contar isso, assim, talvez seja feio, né? Mas se perguntaram o que eu senti como desafio, eu senti isso como um desafio ali. E aí eu fico pensando, se eu que encaixo no padrão, me senti fora da caixa só por não ter a mesma origem socioeconômica, imagina quem no tom de pele é olhado diferente, no gênero é olhado diferente, na orientação sexual é olhado diferente. E eu acho que o terceiro desafio dessa caminhada foi realmente essa mudança aí de rumo, né? Então, hoje, como alguém que fala nesse lugar de especialista em sustentabilidade, que é um pouco contraditório, ser especialista numa agenda que é ampla, mas, enfim, eu ocupo essa função muitas vezes nas conversas, né? De alguém que vai lá falar sobre o assunto, já é confortável, mas até chegar lá teve todo um processo de convencer um monte de gente de que eu sabia o que eu estava falando. E apesar de ser jornalista de formação, de não ser engenheiro ambiental, como boa parte dos colegas que trabalham nessa área, de não ser biólogo, de não ser de uma área mais técnica, tinha, sim, algo a contribuir no debate, né? Mas isso, acho que com uma consistência você vai vencendo, né? Aos poucos, vai mostrando que você tem legitimidade para falar daquele assunto. Ainda, de vez em quando, você ouve assim, nossa, uma pessoa de comunicação querendo fazer sustentabilidade, até parece que esse negócio vai dar certo. Às vezes você ouve esse tipo de comentário, mas aí é claramente um comentário desinformado, né? Então, a gente lida do mesmo jeito que a gente lida com fake news, a gente vai lá, esclarece e tenta construir em cima disso, né? Acho que esses são, talvez, os principais desafios. Acho que eu me alonguei demais nessa resposta. Não, não se alongou não, Daniela. Foi muito legal a sua percepção, né? Como você falou várias vezes, que mesmo num lugar de privilégio, você via e tinha esses estranhamentos. E isso, para mim, é muito novo. Eu acho que aqui no Insidercast, ninguém nunca trouxe essa percepção e eu acho que é uma percepção muito compartilhada pela maioria das pessoas, porque, assim, né? Se você pegar a porcentagem de pessoas que, por exemplo, participam de um clube de vinho, ou, por exemplo, são de tal família, ou, por exemplo, são de tal região, né? Porque ainda tem a questão de nós sermos beneficiados aqui, nós quatro, porque nós somos do Brasil, que é um país, entre aspas, rico, apesar das desigualdades, nós estamos no estado mais rico da federação. Então, se a gente for pegar também do ponto de vista geográfico, nós somos muito beneficiados, né, também. Então... Eu me coloco, às vezes, como fora, porque eu sou do ABC, mas, olha, eu estou a 20, 30, 40 minutos de carro dos lugares onde estão ali os centros financeiros do país, né? Exatamente. Os colegas que estão de outros estados, o desafio é muito maior, porque aí o marcador do sotaque já vira uma forma para muita gente olhar diferente. Isso. Já vira uma forma de falar, esse daí não é tão adaptado ao nosso meio. Então, são vários benefícios que é legal quando as pessoas percebem que tem e que elas trazem isso para a conversa, né? Como eu disse aqui anteriormente, muitas pessoas que a gente entrevistou provavelmente tinham esse estranhamento, mas elas ainda não tiveram consciência de perceber que mesmo elas tendo esses benefícios, ainda assim, elas tiveram desafios enormes, porque elas não eram do grupinho ali dos, vamos dizer aqui, 1% da população ou 2% da população que realmente tiveram todas as benesses, né? E, cara, esse lance de faculdade também a gente percebe muito, né? E, assim, só percebe quem vivencia isso, por incrível que pareça. Porque as pessoas, quando você está na faculdade você acha que você está alinhado com todo mundo, mas quando você vai para o mercado de trabalho você vê, é, faltou coisa e eu vou precisar correr atrás. Mas hoje nós estamos num mundo que, graças a Deus, que a era da informação veio, que nivela muito por baixo, né? Se a gente pegar a geração dos nossos pais, dos nossos avós, a gente está numa geração extremamente beneficiada. Então, antes de finalizar, eu queria dizer o seguinte para os jovens, né? Eu sempre dou esse conselho aqui, mas, cara, você consegue tudo o que você pode. Basta você ter consciência de onde você está e onde você quer chegar e fazer o que você tem que fazer. Claro. E não chorar, porque todo mundo tem uma cruz para carregar. Eu acho que, e durante a sua fala ficou muito claro isso. Mesmo você com seus benefícios, você tinha os seus desafios e não é de mérito nenhum. Entendeu? Você falar sobre esses desafios, na verdade, é muito legal, porque isso evidencia que, sim, mesmo pessoas brancas, mesmo pessoas que estão em lugares privilegiados, ainda assim, tem desafios. A gente tem que entender isso também, né? Todos têm uma cruz e todos têm essa cruz para carregar e cada um na sua. E, claro, ajudando as pessoas que estão um pouquinho mais abaixo, né? Através de conhecimento, através de promoções. O próprio ESG veio para ajudar isso também, né? A maneira que você fala sobre, acho que a gente já falou sobre meritocracia aqui, né? Acho que foi com o diretor da John D, é o Wellington Silveira, né? Acho que até a Bárbara depois ela pode me corrigir se eu falei errado. Isso, o Wellington Silveira mesmo. E ele trouxe uma questão assim, né? Poxa, eu concordo com meritocracia, mas espera aí, a gente tem que pegar os pontos de partida de cada pessoa. Por exemplo, tá, vamos aqui falar que todo mundo precisa de inglês para exercer tal cargo. Mas será que todas as pessoas nos seus pontos de partida tiveram a oportunidade de passar por um cursinho de inglês? E aí é muito legal isso, né? Você trazer, você igualar as oportunidades, ajudar as pessoas a crescerem e ainda assim dar essas oportunidades de maneira meritocrática. Tá, você não teve a chance, mas a empresa pode te ajudar aqui e tal, mas você tem que fazer. E eu acho que isso, os jovens, eles ainda não têm essa pegada, infelizmente. Mas foi muito legal, Daniel, a sua fala e queria te agradecer por você ter compartilhado um pouco sua história. Infelizmente, a gente está chegando no final desse episódio e antes que a gente encerra, eu gostaria também que você deixasse um recado final e as suas redes sociais para os inscritos podem entrar em contato com você. E novamente, muito obrigado por você ter compartilhado sua história com a gente, Daniel. Eu que agradeço o convite. Eu queria reforçar essa mensagem que você trouxe. Teve um tempo atrás, foi antes da pandemia, que eu fui lá pessoalmente falar com o pessoal que está hoje lá na graduação da metodista, que é a Universidade de Meio Formel. E aí eu falei para eles um pouco na linha do que você disse, sempre, cara, hoje eu estou aqui, eu até mudei de carreira, estou em uma posição bacana, e eu ocupo espaços que quando eu estava sentado ali, me graduando, eu nem sabia que existiam. Isso que, para mim, é um treco meio louco, assim, sabe? E esse 1% ali mais privilegiado já tem esse caminho traçado desde o berço. Então, ele já conhece aspectos que, para a maioria das pessoas, são ocultos. A gente não sabe como os ambientes de poder funcionam. algumas pessoas conseguem ali acender e ocupar alguns espaços e começar com o tempo que você vai entendendo qual é a dinâmica. Mas, de fato, sim, depende, em certa medida, de questões estruturais, com certeza. E todos nós temos uma parte a cumprir na pessoa física e nas empresas, nas organizações, para resolver essas questões estruturais. Mas a nossa história de vida pessoal depende também em certa medida do nosso esforço, do nosso envolvimento, do quanto a gente, do melhor que a gente pode fazer com a realidade que nos é dada. Não significa se conformar com a realidade e aceitar o que me dão. Eu preciso, sim, trabalhar para mudar as estruturas que são justas, mas na minha história de vida pessoal também posso, ao mesmo tempo, buscar o melhor possível diante das condições que eu pude receber. Então, essa é algo que eu acho importante se dizer e que tem tudo a ver com o tema maior da nossa conversa, que é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. A definição de desenvolvimento sustentável fala de atender as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das próximas gerações atenderem as suas necessidades. não tem a ver com isso tudo que a gente está falando aqui em um nível mais pessoal e de questões sociais. Está dentro dessa definição. A gente, de fato, trabalhar para um mundo mais justo, para um mundo mais igualitário, no nível pessoal, então, refletindo sobre o que, como pessoa física, eu posso fazer. Isso, qualquer um pode começar a sua própria jornada. No nível dos seus espaços de poder, de influência e das organizações onde a gente atua. E também no nível pessoal, das suas próprias buscas, de como que você conduza a sua jornada de impacto, por assim dizer. Redes sociais ativas, mesmo assim, eu tenho só o LinkedIn, então, pode me procurar por Danilo Maeda, que vai encontrar lá. É o mesmo nome no Instagram, no Facebook, mas essas são redes que eu não atualizo com muita frequência. Mas no LinkedIn eu estou sempre postando lá alguns artigos, algumas reflexões, então, fiquem à vontade para seguir, para acompanhar por lá, que isso é um prazer continuar a conversa. Danilo, a gente que queria agradecer mais uma vez por você ter compartilhado com a gente os teus insights, os teus ensinamentos, acho que realmente sustentabilidade tem tudo a ver com esse teu recado final, com a gente plantar o que a gente quer para o nosso futuro, mas sem prejudicar o futuro de quem está por vir. Acho que para mim fica esse grande insight no episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez a Gi da FSB que está acompanhando a gente aqui também no bastidor e que já é nossa parceira aqui. Eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar a não ser que eu faça minhas as palavras do Danilo aqui no final e queria agradecer por essa aula porque realmente foi uma aula de como fazer comunicação com o ESG e sem usar essa maquiagem verde que a gente trouxe aqui no episódio. Eu queria agradecer mais uma vez ao Danilo, a Gi e a vocês insiders por estarem com a gente em mais um episódio e agradecer a eles também, os meninos aqui do InsiderCast Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. A gente se encontra num próximo episódio. Obrigado, Bah. Olha, foi muito interessante o que o Danilo passou e como gera conexão, porque ele falou do legado que ele quer deixar para a filha dele que hoje tem seis anos e também um grande questionamento que a gente fez aqui, como que as empresas podem também deixar o seu legado. Então, a comunicação como o Danilo falou é o processo final, você precisa trabalhar isso internamente de uma forma clara e de uma forma que o seu stakeholder entenda. Ficou muito claro isso em tudo que o Danilo falou hoje aqui nesse InsiderCast e como isso se conecta tanto com a vida pessoal dele, deixar o legado para a filha dele, quanto se conecta com o corporativo também que precisa se conectar. E a gente cada vez mais falando das relações humanas, quanto as empresas precisam se humanizar e mostrar esse lado de preocupação e de ações efetivas e afirmativas. Quando a gente fala de questões ESG, a gente está falando de coisas tão abrangentes que vão do ambiental, vão do social, vão da governança das empresas e é isso que a gente quer. A gente procura trabalhar mais, as empresas trabalhando cada vez mais para as futuras gerações, como a Bá falou, quanto a gente vai deixar para as próximas gerações e também para os nossos próprios filhos, sobrinhos e quem está por vir aí desse mundão. Foi um prazer participar aqui desse Insidercast hoje, queria agradecer novamente ao nosso convidado, foi uma honra ter você aqui e agradecer também aos Insiders e agradecer também ao Clayton Lúcio. Obrigado, Clayton. Eu que agradeço, Fábio, muito obrigado. Obrigado, Bá, obrigado, Gil, pela indicação, obrigado, Danilo, por ter compartilhado esse tempo com a gente. Cara, eu vou ter que fazer as minhas palavras da Bárbara e do Fábio e eu acho que só acrescentaria um pouquinho assim, que foi algo pessoal que hoje eu fiquei refletindo muito antes de começar o episódio, durante a tarde eu refleti sobre isso, né? Cara, a gente está numa era, como eu disse, que se pode tudo, absolutamente tudo. Você pode sair de baixo hoje de qualquer posição social e atingir altas posições porque nós estamos na área da informação. É claro que o preço que pessoas que estão lá embaixo vão pagar é maior, evidente isso, a gente não pode ser aqui pessoas iludidas ou pintar o céu cor-de-rosa e acreditar que vai ser assim, mas você pode pagar o preço e chegar onde você quer. Tem uma frase do Theodore Roosevelt que fala o seguinte, não é fácil que você pode com o que você tem onde você está e se você fizer isso todos os dias, a sua realidade se expande e eu vou acrescentar um pouquinho, além disso, além de fazer o que você pode com o que você tem onde você está, ajude as pessoas do lado e ajude quem está embaixo e assim a sua realidade com o passar do tempo em muito pouco tempo irá se transformar completamente. Então, agradeço a vocês por assistir até aqui, Insiders, muito obrigado. Nós estamos praticamente em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube por onde você provavelmente está nos assistindo que é o canal do InsiderCast e nós também temos um contato que é o e-mail de contato na verdade por onde você pode enviar dúvidas, críticas e sugestões de pauta que é o contato arroba InsiderCon ponto com Eu agradeço a vocês novamente por terem nos assistido até aqui ou nos ouvido e como sempre nós nos vemos ou nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau pessoal. Tchau.